Transforme julgamento em força. Que palavra maravilhosa! Vamos crescer juntas, juntos? Vamos! Avante! Envia pra todo mundo. Evangeliza, leva a palavra de Deus. Ergue vidas hoje, minha amada e meu amado. Vem comigo! O Senhor tá te esperando pra falar na sua palavra e tocar o nosso coração. Deixa o teu like carinhoso. Leva Jesus a todos. E dá clara aqui, escreve, deixa Jesus ver. Eu recebo o Senhor. É você recebendo a palavra dEle. Se inscreve aqui no canal, ativa o sino e todas as notificações pra você não perder nada. Avante, guerreiros! É Bíblia na mão, inimigo no chão. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus nosso Senhor dos nossos inimigos carnais e espirituais. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém! Fala, Deus, que tua serva, teu servo, te escutam. Escute com seu coração o que o Senhor vem falar. Jesus entrou numa casa e outra vez se ajuntou uma multidão, a ponto de nem conseguirem comer. Tendo sabido disso, seus parentes vieram para retê-lo, pois diziam, está fora de si. eis a palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Os parentes de Jesus saíram para agarrá-lo, porque diziam que ele estava fora de si. Olha isso, minha amada, meu amado. Os parentes de Jesus. Para você ver como o mundo tem dificuldade de enxergar os planos de Deus. Ó, há muito tempo. Como nós temos dificuldade de enxergar os planos de Deus. E por que é assim? Hein? Por que é assim? Olha a pergunta que eu vou te fazer agora. Por que Nossa Senhora não tinha dúvidas dos planos de Deus? Por quê? Porque ela era e é imaculada. Sem máculas, sem pecados. O que embaça a nossa visão é o pecado, meus amados. O pecado original, o pecado que a gente comete aqui. Se te julgam, sabe, hoje por tentar ser de Deus, o que é que você deve fazer? Seguir em frente, cada vez mais fundo no aprendizado, na contemplação, na oração, na adoração ao Senhor. Sabe por quê? Porque só Ele pode transformar esse julgamento na mais pura graça. Ó, glória a Deus. É pelo teu testemunho que Deus vai converter a vida de cada pessoa que julga a tua fé. Simples assim. Segue em frente, pisa no acelerador, expulsa o pecado da tua vida e a poder de Deus em tudo aquilo que tu faz em alinhamento espiritual com o Senhor. Toma posse em nome de Jesus. Fecha os teus olhos e pede a Ele. Ó, meu Deus, a coisa mais poderosa é a oração. Diz pra Ele, meu Jesus, eu quero te seguir e mergulhar cada vez mais fundo nas tuas águas. Me ajuda a fugir do pecado. Me ajuda a crescer na tua graça. Me ajuda a evangelizar com o meu testemunho concreto, real, verdadeiro. Eis a conquista da minha felicidade. Tu e somente tu, meu Senhor. Eu te peço e já agradeço em teu santo nome, Jesus. Amém. Mil vezes amém. Nós estivemos e continuaremos reunidos em nome do Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Fala, Deus, que tua serva, teu servo te escutam. Ó, minha amada, meu amado. Recebe. Deus trouxe essa palavra pra te abençoar. Abençoa agora. Abençoa todas as vidas que precisam ouvir de Deus. Deixa aqui o seu like carinhoso. Vamos levar Jesus a todos. Compartilha nas suas redes sociais, nos grupos, nos contatos, no WhatsApp. Você é luz que leva Jesus. É isso que você é. E se inscreve aqui no canal. Ativa o sino e todas as notificações pra você não perder nada. E aqui tem um botãozinho, seja membro. Clica nele e nos ajuda a evangelizar. É o pouquinho de cada um que, em Deus, é tudo que a gente precisa. Amém. E eu te aguardo no nosso amado grupo de oração Exército de Deus. De segunda a sexta-feira, às 12h30. De segunda a quinta-feira, às 19h, ao vivo, na presença do Senhor. Também no nosso Instagram, Ana Clara Rocha e Ítalo Poeta. Que Deus te abençoe poderosamente. Um beijo no teu coração. Santo e abençoado dia. Paz, minha amada e meu amado. Amém. 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 Amém.